Música Quem vê fica encantado. Difícil é conter a curiosidade. No mês de novembro, a Unicamp se transformou em um verdadeiro laboratório a céu aberto. Alunos de escolas públicas e privadas da região vieram aprender mais sobre experimentos. O evento surgiu através de uma parceria com a Sociedade Americana de Química e faz parte da comemoração dos 50 anos do Instituto de Química da Universidade. É um evento onde nós estamos fazendo vários experimentos de química de uma forma divertida, lúdica e bem didática para as crianças. Hoje estamos recebendo aqui crianças de todas as idades, desde a primeira série do ensino fundamental até pré-vestibular. Depois de passar por vários países da América Latina, a Unicamp trouxe para o Brasil a primeira edição do Festival de Química. A gente usa só coisas que eles conseguem em casa. A ideia é eles reproduzirem para outras pessoas verem. E também suprir essa necessidade que nem toda escola tem laboratórios. Então, às vezes na aula fica só aquela coisa na lousa, para eles não fazem muito sentido. Quando eles veem um experimento, aquela coisa mudando de cor, eles falam que legal. A ideia é simples, mas é muito gratificante ver como essas crianças ficam felizes aqui. Para quem participa, a experiência é muito enriquecedora. Acho que é uma forma, uma porta que abre para os alunos, tanto do fundamental quanto do ensino médio, para ter conhecimento com a química. Acho que é uma matéria que assusta um pouco, por ser muito complexa, mas assim ela fica de uma forma mais divertida de você aprender. Mas é sempre importante para o aluno ver aquele conhecimento um pouco fora da realidade escolar. Ver que aquilo tem uma aplicabilidade para a vida dele, para o dia a dia dele. Então, esse evento que a Unicamp está propondo, ele abrange tudo isso. Ele mostra para o aluno uma outra realidade, um contato com a universidade também, que é uma parceria com a formação básica, que é importante. E para eles verem que o que eles estão aprendendo não está tão longe deles. Milena sempre gostou da matéria, mas ver com os próprios olhos a química em ação deu uma vontade a mais de seguir esse caminho. Pena que já foi vestibular, mas ano que vem com certeza eu vou fazer, de novo, pensar com a química. Porque, meu, é incrível como a química funciona, como ela está no nosso dia a dia e como eu posso fazer parte disso. Tchau, 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 tchau.